Vamos falar agora de rodovias e de um estudo feito pela Federação das Indústrias de Santa Catarina sobre uma importante estrada federal. É a BR-280 que está em fase de duplicação, mas como muitas obras públicas, adivinhem, está atrasada. Vamos conversar com o repórter Kleber Pizamini, que está ao vivo lá em Joinville, porque é a BR-280, né, corta ali o norte catarinense. Esse estudo da Federação, Kleber, descobriu aí se existe algum prazo para que essas obras fiquem prontas? Bom dia para você. Bom dia, Adriana, bom dia, Farako, bom dia a todos. Não, infelizmente, não. E do jeito que as obras andam, pior que não dá nem para criar uma expectativa de quando a duplicação da BR-280 vai ficar pronta. E isso tem causado bastante impaciência nos motoristas. Mas a gente vai entender melhor como foi feito esse estudo e o que diz esse estudo agora na reportagem. Representantes do DENIS e da NTT se reuniram com empresários e lideranças políticas do estado em Jaraguá do Sul. E as notícias não são boas. Nós temos dois contratos somando mais de quase um bilhão de reais, somando os três contratos. Nós temos uma execução de apenas 70 milhões, mas nós sabemos que a dificuldade independe do ritmo da obra. Nós temos as condições, se tiver mais recursos, as condições de tocar mais. Para esse ano, a expectativa é de liberar 21 milhões de reais. Mas isso ainda depende da aprovação do governo federal. A obra toda previa a duplicação de 74 quilômetros da BR-280, desde São Francisco do Sul até Corupá, fazendo um contorno novo da rodovia em parte do trecho. Os trabalhos foram divididos em três lotes. O primeiro, de São Francisco do Sul até Araquari, ainda não tem as licenças ambientais e os recursos para as indenizações. Por isso, segue sem ordem de serviço. Já os outros dois lotes, do entrocamento com a BR-101 até Guaramirim, e o novo contorno, que vai passar pelo interior de Jaraguá do Sul, saindo em Corupá, só estão com 10% dos trabalhos concluídos. Em alguns trechos da rodovia, a gente até vê que as obras estão sendo feitas. Mas o próprio DENIT reconhece. Está devagar demais. Sem recursos, o ritmo de trabalho caiu 45%. Com menos dinheiro e nessa velocidade, não existe mais nem expectativa de prazo para concluir a duplicação. Quando a obra começou em 2014, a intenção era entregar a rodovia até 2017. A Fiesc fez um estudo e analisou os custos e o andamento dos trabalhos. O detalhamento mostrou que o ideal seria priorizar o trecho mais barato. Se nós fizéssemos a duplicação do trecho 2.1, que compreende o entroncamento da 280 com a BR-101 até o município de Guaramirim, é um lote que demandaria um investimento pequeno e resolveria parte do problema da região. O DENIT afirma que ainda é preciso discutir se é possível retirar recursos de outras obras para destinar para esse lote. Num cenário de incertezas, o pedido é pela agilidade na concessão da BR-280 para a iniciativa privada. Esse processo deve durar até outubro e provavelmente final de outubro, é a nossa previsão, seja colocado em licitação, seja lançado o edital de licitação da concessão da BR-280. Sem a duplicação, os empresários alegam prejuízos. O impacto para a indústria jaraguaense, para a indústria da região, é diretamente no sistema de produção. Nós temos um parque fabril diversificado, nós temos uma forte tendência para incrementar a nossa indústria, mas a contrapartida do Estado tem sido flagrantemente desproporcional ao que nós arrecadamos. O impacto é direto para a indústria e também para os motoristas. Como a gente viu na reportagem, a expectativa ou o prazo era entregar essa obra, esses três lotes, até o fim de 2017. Nós temos aí um pouco mais de um ano e meio e 10% das obras foram concluídas ou estão sendo feitas até agora. O principal trecho, que é da BR-101 até a BR-280, não tem nem prazo. Adriana Faraco, como a gente pôde perceber, vai demorar e muito e os motoristas vão precisar de muita paciência, porque o movimento na BR-280 tem aumentado a cada ano, principalmente nessa época do ano. Verão, as pessoas vêm para o litoral norte de Santa Catarina, São Francisco do Sul, Barra do Sul e precisam enfrentar longas filas. Daqui a pouco eu volto com outras informações direto de Joinville. Com vocês. Obrigado, Kleber, pelas informações, Adriana. E uma pena é o seguinte, porque geralmente acontece com muitas obras isso. É tanta demora, tantas complicações, tanta burocracia, tantos licenciamentos e por aí vai, que quando a obra ficar pronta a demanda já é muito maior e muitas vezes ela nem resolve o problema. Aí já precisa pensar num outro projeto, né? Exatamente.